Fala rapaziada, vou fazer um vídeo diferente aqui, saindo de casa, vambora Vambora rapaziada, muito cuidado, tá chovendo É isso aí Vamos embora Vídeo diferente Olha a chuva, bem na hora de trabalhar Muito cuidado rapaziada, em tempo de chuva, toda a tensão Olha só, um pouquinho que chove, já começa a encher tudo Não tem nem como colocar a luva agora, senão vai molhar ela todinha Molecada sendo da escola Já coloquei a calça da capa, a água Eita Tomara que não molhou a vela Vou fazer um vídeo diferente aí Não é só em dias de sol aí que a gente faz vídeo Vocês vão acompanhar minha rotina aí De casa pro trabalho Moleque da Hornet lá, do meu vídeo que eu tinha feito É ali a loja dele Então é isso aí rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Um pouquinho molhado né Mas tamo aí Espero que esse vídeo fique bacana Espero que esteja Ficando legal a imagem Meio molhadinha né Mas é isso aí Bem vindo a mais um vídeo rapaziada Esse aqui é o bairro da Zona Norte São Paulo Olha, eu tô usando bota Calça, jaqueta Tudo faz parte da capa aí Muito cuidado Nunca passar em Enchente Nunca passar enchente rapaziada Porque você não sabe se tem buraco Então muito cuidado Toda a tensão aí em dia de chuva Vamos lá Vamos ficar de novo aqui Vamos que vamos Isso aí tá cheio hein Vamos aqui pelo Tremembe Salve pra galera da Zona Norte Fazer um caminho diferente Galera assim do bairro ficou me olhando assim Achando estranho pra caramba Vou deixar esse vídeo Vídeo muito longo não Porque nem dá pra enxergar muito né Isso aqui é o cemitério do Tremembe Tá parando já é chuva de verão Cemitério do Tremembe Salve, salve Zona Norte Salve pra galera da Zona Norte aí que me acompanha O radar Radar não, lombada eletrônica né Pega a moto aqui também Se passa aí Acima da velocidade Toma e multa Vamos lá Fique Caraca meu, aí é fogo né O cara entra com tudo aí Rapaziada Complicado esse negócio Tô buzinando Olha o perigo, tá vendo Tá vendo, se eu não tô esperto Buzinando O cara entra com tudo Complicado rapaziada Dia de chuva, muita atenção Toda atenção É pouco Os cara anda na contramão Por isso que eu ando buzinando Às vezes o cara fala Ah, mas você buzina muito, que não sei o que Tem que buzinar assim não Não sei se vocês conseguiram pegar aí É isso aí rapaziada, tá vendo O que eu falei Devagar Sempre com atenção rapaziada Dia de chuva então Mais atenção ainda Sempre manter a velocidade adequada À pista que você tá Pessoal não respeita Com os minutos de vídeo Dá nem pra ver com os minutos Espero que tenha Tenha pegado lá E vocês vão ver Eu vou encerrar o vídeo ali na frente Só sair desse Desse trânsito aqui Por isso que eu falo Tá parado do outro lado Você tá indo aqui na sua mão Do lado direito aqui Tem que tá sempre buzinando Porque sempre pode Pode sair um Um maluco no meio dos carros ali Né E entra aí na O corredor aí Que passa as motos Muita atenção O cara ainda achou ruim ainda Tô no meu lugar Tô no meu espaço Valeu Aqui é mais complicado Que era de escola Então Toda atenção Aí os cara Entra com tudo Tá vendo Se você não tá Não tá vendo É isso aí rapaziada Qualquer coisa Eu faço mais um vídeo Lá na frente Vou parar o vídeo Por aqui Beleza Tamo junto Pilote com segurança Por você E pelos outros Abraço rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau